No Dia Mundial do Meio Ambiente, os alunos da Escola Arquipélago fizeram atividades voltadas à educação ambiental. O ensino médio visitou a Neoenergia e a Compesa, enquanto as crianças do Fundamental tiveram atividades com a gerência do meio ambiente, o projeto Golfo em Rotador e Semibio e Biblioteca Eleno Armando. O sexto ano foi a Ilha Rata. Vamos ter algumas palestras também. Um grupo seguiu para a Ilha Rata, onde a gente está fazendo esse desemparedamento para terem um pouco mais de contato com a natureza e conhecerem melhor, conhecerem mais sobre a história daqui do arquipélago e das ilhas secundárias. As crianças adoraram as atividades e sabem bem o que é meio ambiente. Eu cresci aprendendo a cultivar as árvores, a fazer essas coisas nelas, sabe? Cuidar, plantar. Eu meditei um monte de planta em casa. Porque se aí não existisse o meio ambiente bom, a gente não estaria existindo. Ainda na escola, uma palestra com o ativista ambiental Domitila Barros, que falou sobre o meio ambiente para as crianças. Então, para mim, é um prazer e uma honra poder estar aqui hoje com elas, na escola Arquipélago Fernandes de Noronha, falando um pouquinho sobre sustentabilidade e relembrando que é um privilégio estarmos morando aqui nessa ilha, com a biodiversidade tão coerente e para que isso continue assim, elas também precisam ficar de olhos abertos, se engajar e continuar fazendo esse movimento de sustentabilidade aqui em Fernandes de Noronha. À noite, em comemoração aos 37 anos da área de proteção ambiental, houve bolo e parabéns do Menante do Baldró, com a presença dos parceiros da Semana do Meio Ambiente e da comunidade. E a unidade de conservação, área de proteção ambiental, também conhecida como APA de Fernandes de Noronha, ela vem contribuindo ao longo dos seus 37 anos com o desenvolvimento dessa comunidade, mas também com o equilíbrio ambiental em nosso arquipélago. Então, hoje, como de fato, é um dia que fez vivo, é que a gente vem comemorar o ano dessa dava, mas precisa realmente pensar em que a gente quer estar aqui para os próximos anos, para a final de Noronha, em especial.